Obrigado pela participação, boa tarde pra você. Vambora, gente. Bom, vambora. Turma já almoçou, já tá feliz. Tem, vai ter... Tem futebol hoje, fim de semana? Tem, né? É, Eduardo? Tem futebol, Eduardo, fim de semana? Legal. Amanhã. Sábado e domingo. Que emoção, hein, gente? E tá ficando bonito esse campeonato brasileiro. Maravilha. Vambora? João Lucas, tá bem? Já se alimentou? Vamos lá, Dona Izete? Vambora? Fim de semana, sem carnaval, hein, Dona Izete? Tá bom, né? Fica em casa, né? Tranquilo, trabalhando. Vambora, galego! Legal, vambora. Vambora, Eduardo Dias. Vamos lá, gente. Com a graça do nosso Deus, nós finalizamos o Balsas Acontece. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Que haja paz na sua casa, na sua família, na sua empresa. Que você possa sempre estar com o seu espírito ligado a Deus e pedindo sempre as misericórdias dele, os livramentos, que são sempre muito importantes. Bom fim de semana, daqui a pouco na VIP, no 94,3, vem o DJ Apolo, o DJ do povão, já, já. E à noite, às seis e meia, tem o Balsas Acontece 2. A gente conta com a sua audiência e ainda domingo, às dez da manhã, o prêmio do Balsa. Segunda-feira, se Deus quiser, meio-dia, Balsas Acontece de Volta. Obrigado pela audiência, beijo forte, Deus abençoe e até lá. O Balsas Acontece de Volta. Um sabor inesquecível. Rede de farmácias Excalibur, sua saúde é o nosso compromisso. Entrega para toda a cidade de Balsas. Ligue agora, 3541 5550 e faça o seu pedido. Oferece em Balsas Acontece.